Esse, 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 é o entupidão do Canadá, o verdadeiro entupidão, é aqui. Joga a buceta, vem, vem pra escolinha do professor, joga a buceta, em cima da vara, vem, vem pra escolinha do professor. Nota, nota 10 pra você, nota 10 pra você, nota 10 pra você que cê tô na picada os criados cê vê. Nota 10 pra você, nota 10 pra você, nota 10 pra você que cê tô na picada os criados cê vê. O professor já te chamou, vem pra cá, vem ser calcinha, vem fuder, é fuder no baile da fazendinha. No baile da fazendinha, você pode ser piranha, você pode ser novinha, você pode ser piranha. Você pode ser novinha Você pode ser piranha Você pode ser novinha Vai, vai, senta na pica Vai, vai, senta na pica Vai sentando na pica Vai, vai, senta na pica Vai, vai, senta na pica Vai sentando na pica Novinha, safada, novinha Atrevidavinha do povo Escolinha do povo Escolinha do povo Escolinha do povo Tu conhece o Neymar? Tu conhece o Neymar? Vem cá, senta, senta Tu conhece o Neymar? Vem pra fazenda sentar, não conhece o Neymar Vem pra fazenda sentar, na fazendinha é assim Vem fudendo calor, o fótico manda o Neymar Fótico manda o professor, na fazenda é assim Hoje tá fótico no calor, o fótico manda o LZ O fótico manda o vovô, na fazenda é assim Aqui não é acondicionado, vamos lá, choro Fica de quarto, vamos lá, choro, peranha Fica de quarto, vem pra gente, vem pra gente Vem, 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 Pro complexo, pro complexo, complexo, do alemão Tão jogando a rabo, tão jogando a rabo, tão jogando a rabo O alemão, toma, 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 toma pau Uma de cada vez Quem tá passando é o professor Com a goque na cintura, quem passou foi o bebê Com a goque na cintura, quem passou foi o sujão Com a goque na cintura Vem pra escolinha Vem pra escolinha Vem pra escolinha A escolinha do professor Vem pra escolinha Vem pra escolinha Vem pra escolinha Essa, essa dê, não odi amou Eu vou amostrar você, quando vim pra fazendinha Os cria quer te comer, já que ela quer putaria A danada fica azul, desce lança o risco e bala Ela tá ficando tonta, senta na base dos cria Vai sair de pé na bala, vai embora a assadinha Na sequência do toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Ela quer o se envolvido, não quer dar pra bandido Mas quando toca a ritma da rique, ela gosta Balança a barraquinha, a novinha se solta, vai, vai Fica de quatro e joga a chota Vai passar sarrando no bico do meota Fica de quatro e joga a chota Vai passar sarrando no bico do meota Ela quer o professor, quer o mano beber Que é o mano sujão Que tá com a cintura graça Que é o vinte e cinco Que é o mano serão Que é o piriri Que tá com a cintura graça Então fica de quatro e joga a chota Vai passar sarrando no bico do meota Fica de quatro e joga a chota Vai passar sarrando no bico do meota Ela quer o mano da chota Que é o mano sujão Que é o mano sujão Que tá com a cintura Virou comentário, os canais tá sabendo Que o pente de galo ele ficou vazio Na hora da troca, nós deixa de exemplo Fica na frente do professor Que tu vai ver aço batendo Fica na frente do BT Que tu vai ver aço batendo Fica na frente do CK Que tu vai ver aço batendo Não gosta muito de fuma magoia Mas o nosso vice é ver cana correndo Fica na frente do fujão Que tu vai ver aço batendo Fica na frente do cereal Que tu vai ver aço batendo Fica na frente do 25 Que tu vai ver aço batendo Não gosta muito de fuma magoia Mas o nosso vice é ver cana correndo Fica na frente do dentinho Que tu vai ver metal batendo Fica na frente do zangado Que tu vai ver metal batendo O professor te escolheu O professor te escolheu Pra fuder vem cá Acabou Te escolheu Vem fuder vem cá A telha te escolheu Vem fuder Mano o urso te escolheu Vem fuder vem cá Vem fuder Vem fuder Vem fuder Alemão Podem sentar Então senta com essa rapeta Em cima do AK Vem aqui pro compa Então senta com essa rapeta Em cima do AK Então senta com a princete Em cima do AK Vem fuder Alemão Vai deslizando Vai deslizando Vai deslizando Escolinha do... Vai deslizando 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 E vai deslizando Sentir na do AK Esforçando Esse putão Que tá de Glock na mão Vem fuder Essa é a tropa do professor Essa é a tropa do professor Que te pegue e te machuca Essa é a tropa do professor Que te pegue e te machuca As cria da fazendinha Que te pegue e te machuca É pau na buceta delas E vale noche Que te pegue e te pacifica É pau na buceta delas E vale noche Prisodiva Que no conflito Agora caga esse clima Aqui na fazendinha Agora caga esse clima Pois alemão é par Más piranha brinquem Pois alemão é par Ô professor Ei professor Dep absto Dep basto Dep absto directing Me bota pica com raiva e fode, fode, fode minha buceta Me bota pica com raiva e fode, fode minha buceta Me bota pica com raiva e fode, fode minha buceta Professor, bandido, canalha Fode essa piranha, fode essa puta safada O maciço no pescoço, o maciço no pescoço Trajado sem se exibir, calibre de pente grosso O forte e o AK não fim, eu sou da tropa do urso Aluno do professor, PH é o reduto, abelha que ritmo Eu sou da tropa do urso, eu sou da tropa do aluno Aluno do professor, PH é o reduto, abelha que ritmo Cacá tcheteca desce, Cacá tcheteca desce Baforando lança, joga pros pedidos do chefe Cacá tcheteca desce, Cacá tcheteca desce Baforando lança, joga pros pedidos do chefe Joga, joga, joga pro pedido desce Da tia de cabeça, da tia de cabeça Vá fora do super joga pro pedido desce Do topa do urso Lu é só um cara pro complexo Vem pro complexo Vem pra fazerse Vem com a tropa, se eu sou pessoal Vem pra tropa, se eu sou pessoal Vem com a tropa do urso Vem com a tropa do urso A belha levou pra comer O urso me arrasta pra selva, parei na escola do prof, pra não se provar a matéria A melhor que eu vou pra copar, eu provo o urso me arrasta pra selva Prova, parei na escola do prof, pra não se provar a matéria Só quero um saque do crime que eu boto com você Tomei o melzinho do amor, tô doida pra fazer sério No complexo, por cento agostoso pra quadrilha do complexo Por cento agostoso pra quadrilha do complexo Tomei o arrasta pra selva, parei na escola do prof, pra não se provar a matéria Prof, 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 professor, prof, escolinha do prof, professor, escolinha do professor Se eu jogar minha buceta, puxar minha faixa preta, hoje eu quero putaria Pode me levar pra teca, DJ Duduzinho Hoje eu quero putaria, pode passar com a glock, passa na minha bucetinha Passa com a glock na minha bucetinha Passa com a glock na minha bucetinha Passa com a glock na minha bucetinha Pode passar com a glock, passa na minha bucetinha A bataria vai rolar, eu não quero nem saber Professor vai te botar, tu vai gritar e vai gemar O macaco e o urso que vai te pegar bolado Abelha tem o mais, tu é vapo, 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 vapo Fode com o material, fode com o B3 E Fode, 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 fode Fode, 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 fode Tropa, tropa do Nenim mama mama, I do de Se Alla Jo mama mama pra Nenim e I do de Se Alla Jo 選 pois a lãbt compares, so that's a When I care, lelaIK é jogar o cozinho Fica o Sujão, Fica o V tumbição Maarizom boatari, reeleiro �x foda, garot reservation Fica roubinho, chifra, 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 ch Como é bom ser traficante Como é bom ser vagabundo Nós trabalha pro profil macaco Como é bom ser traficante Como é bom ser vagabundo 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 Qu الر erreichen É só uma botada, nanózinho, uma botada São Lucas Famoso, treino novo da internet Sejam bem-vindos ao Baile do Canadá É o Curito, é o Curito Fudeu, 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 fudeu É o Curito, é o Curito Fudeu, 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 fudeu O, 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 o Bande chegou É o Curito, é o Curito Oitenta sorte, vai experimentar Esse é o trem balado, escolheu Esse é o terror da linha amarela Oitenta sorte, vai experimentar Esse é o trem balado, é o M, é o terror da linha amarela O, 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 o Bande chegou É o Curito, é o Curito O, 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 o Bande chegou Esse é o trem balado, é o M, é o terror da linha amarela O, 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 o Bande chegou É o Curito, é o Curito Que instala seu maciço e arrebenta no pênis O, 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 o Bande dado G31 que cantou, os alemão tamo sustou Papas da rua, um, tá fudendo elas tudo Vem a porta, mata, porta, porta, mata, nós Empurra-no, no-ramo, no-ramo, no-ramum, no-ramo vai amor o judeu que cantou o charé montou Jopa da rua amor, tá fudendo, não é tudo E três é o que cantou, o chalê montou Jopa da rua amor, tá fudendo, não é tudo Sejam bem-vindos Bispisprega, você tá na tropa e mostra que tu é sem vergonha Tô com o geme e piranha, geme e piranha Cadu cadão lá no fundo, eu taco o pau na tua garganta Tô com o geme e piranha, geme e piranha Se a tropa levar pra treta é sem choro e sem manha Tô com o geme e piranha, geme e piranha Vou te dar xota com força, minha tropa é só sem vergonha Taís é piranha, Annalina é piranha Só puxando meu cabelo de quatro nós posiciona A Flávia é piranha, a Ayana é piranha Eu vou dar pro DJ Rocha porque ele é sem vergonha Tô com o geme e piranha, geme e piranha Vou sentar pro SJ porque ele é sem vergonha Tô com o geme e piranha, geme e piranha Eu rebolo pro TG porque ele é sem vergonha Tô com o geme e piranha, geme e piranha Vou dar xota pro DG porque esse cara é sem vergonha Tô com o geme e piranha Esse é o passinho DSJ, DSJ, DSJ Parou, poru, parou, poru Esse é o passinho DSJ, DSJ, DSJ Parou, poru, mandou cotovelada Parou, poru, mandou cotovelada Esse é o passinho DSJ que agita a mulherada Parou, poru, mandou cotovelada O jubali vai lotar porque tá tudo arregado Vem vem cá mulher, vem vem cá mulher Pode ver sua putaria aqui na festa do colado Vem vem cá mulher, vem vem cá mulher Eu vou quicando, rebolando Hoje eu vou sentar de lado Cheia de tesão, na intenção do colado Cheia de tesão, na intenção do colado Vou rebolar na tua frente, fazendo cara de puta Só eu sem uma sede de deixar tua pica dura Só eu sem uma sede de deixar tua pica dura Colado brotou no baile, mastigado de balinha Espirrou lançar no vento, só pra incitar novinha Na cintura vários pente, é quarenta do pentão Hoje é festa do colado, traz um whisky e um xandão Hoje é festa do colado, traz um whisky e um xandão Eu vou quicando, rebolando Hoje eu vou sentar de lado Cheia de tesão, na intenção do colado Cheia de tesão, na intenção do colado A capiroca por baixo, manda ela sentar pro cima As novinha tá no baile, as novinha tá no baile E quer dar, você tá rindo Vem dar pro chefão, e afirmado pode ser Vem mulher, vem mulher, vem mulher, vem mulher Vem mulher, vem mulher, vem mulher Vem dar pro chefão, e afirmado pode ser Deixa cair a noite pra você ver Putaria, 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 putaria Novinha, chega pra cá, por favor, tu não se esconde Vem fuder, 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 fuder Nosso bonde é preparado, nosso açaí camira, laser Vavinha, sai da reta, se nóis pega a tivareta Vavinha, sai da reta, se nóis pega a tivareta Vavinha, vou botar tudinho, vou botar, botar tudinho Metade na tua buceta, metade no teu cozinho Metade na tua buceta, metade no teu cozinho Na galinha é o peri Na galinha é o peri Hoje eu vou acabar contigo Vum, 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 vum Vós tenta, tenta, tenta no pão DJ, 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 o Wesley Que tá, que tá tocando, 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 tocando No baile da FDC, novinha, novinha, fica louco É bola perdendo a linha Que é o seu, 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 seu Toda putaria, vale, vale, tá galinha Que é o seu, toda putaria Novinha, novinha, fica louco É bola perdendo a linha Óvinha, novinha, fica louco É bola perdendo a linha É o seu, sua, seu, seu, sua, seu Tá distante Na favela da galinha, na favela da galinha Vou botar na tua bundinha, vou botar na tua bundinha Na favela da galinha, ouvido pegar novinha Na favela da galinha, vou comer perereguinha Vou comer perereguinha, vou comer perereguinha Confiar no bucetão, confiar no bucetão O piano disse bom O B lá da galinha, ele quer fuder O Gordin lá da galinha, ele quer fuder O Boiola da galinha, ele quer fuder O Toscala da galinha, ele quer fuder O Pelezinho lá da galinha, ele quer fuder E aí piranha Você está No baile do engenho da rainha No engenho da rainha